Olá, Pá, que assistiu minhas tristezas Olá, Pá, que viu os meus dias de glória Quando eu andava sempre bem acompanhado De eterno, de sede e cachecó Jogado pro lado com meu baralho Pronto para catear Fiz da madrugada minha musa, meu altar Com meu baralho pronto para catear Fiz da madrugada minha musa, meu altar Rondava os bares toda noite sem parar Mas certa noite sob a luz do luar Meu amigo, atingido fui ao chão E com certeza atingirão meu coração Não foi polícia nem otário, não foi nada Zé Perintra foi ao chão por amor A madrugada, a mulher que eu amava Olá, Pá, que assistiu minhas tristezas Olá, Pá, que viu os meus dias de glória Quando eu andava sempre bem acompanhado De eterno, de eterno, de sede e cachecó Jogado pro lado com meu baralho Pronto para catear Fiz da madrugada Fiz da madrugada minha musa, meu altar Rondava os bares toda noite sem parar Mas certa noite sob a luz do luar Meu amigo, atingido fui ao chão E com certeza atingirão meu coração Não foi polícia nem otário, não foi nada Zé Perintra foi ao chão por amor A madrugada Mas o que foi, qual foi o caso, não foi nada A mulher que eu amava se chamava madrugada Mas o que foi, qual foi o caso, não foi nada A mulher que eu amava se chamava madrugada A mulher que eu amava se chamava madrugada A mulher que eu amava se chamava madrugada Olá, pai A aranha, seu lando Chuva fria na calunga faz lembrar O meu senhor que me protege e me faz ver Que a caridade, a humildade e a bonança De nada valem se é vaidade ou prazer Um dia disse, filho, aqui eu fui doutor Fiz mal ao escravo, assim aí ao senhor Hoje na Umbanda aprendi que a caridade Transforma as trevas, o feitiço e a maldade Hoje eu te louvo, oh meu guardião Sentinela das almas me dê proteção Foi o Mulu quem te corou Sua energia e vida transformou Ele é Exu, Exu Mojubá Exu do Lodo vem me ajudar Ele é Exu, é meu protetor Leva pro Lodo a minha dor Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu claro refletir É assim não que está na hora É ele quem chega agora Já deu meia noite Tranca a rua quem chega aqui Tranca a rua quem chega aqui Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu claro refletir É assim não que está na hora É ele quem chega agora Já deu meia noite Tranca a rua quem chega aqui Jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada E hoje com fé Com banheiro e amigo leal Quebra a peitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar Que ouvi de longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu Tranca a rua é todo do meu caminho E toda vez que na rua eu caminhar Que ouvi de longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu Tranca a rua é todo do meu caminho Seu Tranca a rua é todo do meu caminho